60 mil reais, recebo esperado, eu quero que hoje, 60 mil reais, lindas as maravilhas, maravilhas, jalapa, mirabres, jalapa, maravilhas, mirabres, jalapa, planta de fácil cultivo, gosta de um sol pleno, são muito lindas, não requer muito cuidado, fácil de cuidar, olha, muito linda, dá para ter ela no pote também, eu tenho essa plantada no pote e tenho outras plantadas no chão, fiz esse teste para mostrar para as pessoas que quer ter ela e mora em apartamento, em casa que não tem terra, né, no chão, pode cultivar ela também, tá vendo? Viu, amigos, lindas, lindas as maravilhas, lindas, lindas, né, tem dela de várias cores, vou mostrar mais para vocês, meu filho botou essa escada aqui, branquinha, e aí e aí e aí e aí e aí e aí